Fala amigo concorceiro, amiga concorceira, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Cleverton Cunha e estou contigo aqui nessa breve emissão para comentar algumas questões direcionadas para o concurso do MP Bahia. Para você que está se preparando aí para esse grande concurso, vai aqui uma demonstração de como a gente corrige, como a gente faz no nosso curso completo lá no nosso site. Vamos lá então, gente? Vamos comentar aqui algumas questões de direito administrativo? Olha só, a primeira questão diz o seguinte, o município Y possui 23 servidores efetivos que exercem um cargo público de fiscal. Todos eles já adquiriram estabilidade e foram aprovados em período de estágio probatório. Contudo, de forma anual, mesmo após a aquisição da estabilidade, os servidores são submetidos à avaliação especial de desempenho. A possibilidade de estabelecimento de avaliação periódica de desempenho aos servidores públicos decorre do seguinte princípio administrativo. Os princípios são os norteadores das atividades na administração pública. A gente pode encontrar princípios expressos na Constituição, ou seja, cujo nome está escrito no texto constitucional, que é o que você observa no capte do artigo 37, quando você vê a Constituição dizendo que a administração pública deve obedecer a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E você tem também alguns princípios implícitos no texto constitucional. Significa dizer que você lê a norma e detecta a existência do princípio. E isso não acontece só na Constituição Federal, isso acontece também em outras leis, né? Princípios expressos, princípios implícitos. Tá bom? Então ele quer saber qual é o princípio que tem ligação com a avaliação de desempenho dos servidores, né? Então mesmo após o servidor tendo sido aprovado no estágio probatório, ele é submetido a uma avaliação especial de desempenho para fins de verificação se ele é ou não eficiente, não é isso? Então tem a ver com a eficiência? Com toda certeza, primeira letra A. A legalidade tem mais a ver com obediência às normas legais prescritas, publicidade tem a ver com transparência, impessoalidade tem a ver com isonomia e finalidade pública, né? Tratar todo mundo igual e sempre buscar atender o interesse público, não os seus interesses pessoais. Então o fato de eu estar avaliando os servidores periodicamente, constantemente, é para verificar justamente se eles mantêm o desempenho satisfatório, um desempenho eficiente, se atuam com presteza, com agilidade, né? Se tem produtividade, se tem rendimento, se agem com economicidade, usando de maneira racional os recursos da administração. Ok? Então a primeira questão é a letra A. A eficiência. Certinho? Vamos lá para a segunda questão? Observando que todas as nossas questões são da Consulplan ou Instituto Consulplan, direcionado para você que está aí se preparando para o Ministério Público da Bahia ou para quem está, né? Se preparando para qualquer outro concurso cuja banca escolhida tenha sido essa. Certinho? Vamos lá então para a segunda questão. Com relação à principiologia da administração pública, assinale a afirmativa correta. A letra A diz o princípio constitucional da legalidade não pode, em nenhuma hipótese, sofrer restrições, ainda que pontuais e transitórias. O princípio constitucional da legalidade, direcionado para a administração pública, é um princípio que diz que o administrador público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Apenas fazer o que está previsto em lei. Acontece que ele não é absoluto ao ponto de nunca sofrer qualquer tipo de restrição, né? Se a gente observar, por exemplo, gente, os períodos de exceção, como o estado de defesa, o estado de sítio, algumas das questões pontuadas, escritas na legislação, são suspensas, relativizadas. Então, a nossa Constituição diz, por exemplo, que nós temos o direito à reunião, né? Mas se nós estivermos em um estado desses de exceção, esse direito à reunião pode ser suspenso, certo? Então, existem sim algumas situações em que o princípio da legalidade, ele acaba sofrendo alguma restrição, né, pessoal? Então, eu não posso dizer realmente que não há qualquer restrição ao princípio da legalidade. A doutrina, ou seja, a teoria do direito administrativo, sempre aponta como uma exceção a esse princípio a questão dos estados de defesa de sítio e as medidas provisórias, né? Que não são leis propriamente ditas, mas que são usadas pelo poder público para a criação de normas. Tá? Então, não é verdade que a legalidade não sofre em nenhum momento restrição. Ela pode sofrer sim. A letra B diz assim, o princípio da moralidade é considerado preponderante, ou seja, a ele se subordinam os demais princípios informadores da administração pública. Nenhum da moralidade, nem qualquer outro tipo de princípio, tá, gente? Porque não há hierarquia entre os princípios. Os princípios, eles são dispostos para serem obedecidos em conjunto. Não há hierarquia entre os princípios. Tá? Então, o princípio da moralidade, que é aquele que direciona a atuação do administrador público para uma atuação ética, honesta, prova, né? Aquela atuação baseada em princípios, preceitos morais, preceitos de probidade, de honestidade. Não é superior aos demais princípios. Ele deve ser obedecido, assim como todos os princípios, em conjunto com todos os outros. Ok? Não há hierarquia entre os princípios. A letra C diz assim, o princípio da publicidade dos atos da administração pública somente é excepcionado pela necessidade de proteção da intimidade dos cidadãos. O princípio da publicidade, que é aquele que diz que a administração deverá ser transparente, né? Dando conhecimento público às suas ações, ao uso dos recursos, admite algumas exceções. Algumas exceções, né? E não somente a necessidade da proteção da intimidade. Essa é uma das exceções pontuadas, inclusive, pela Constituição Federal. Temos o direito à informação, não é verdade? Mas questões que estão ligadas à intimidade das pessoas, essas questões realmente não estão debaixo da publicidade. Não é porque eu sou um servidor público que informações sobre as minhas condições de saúde estão disponibilizadas para qualquer interessado, por exemplo. Ali existem informações íntimas, pessoais, as quais eu posso não ter interesse de divulgação. Mas não é apenas a questão da intimidade. A segurança da sociedade, a segurança do Estado, também é um outro exemplo de exceção, né? Então, todos temos o direito à informação acerca daquilo que é registrado na administração. Há assegurados sigilos em casos ligados à segurança do Estado, há questões da intimidade, da imagem, da privacidade, né? Então, vamos imaginar o seguinte, a Polícia Civil está fazendo uma investigação. Ela tem algumas linhas de investigação para desvendar um crime. Ela não divulga todas as linhas de investigação, muito menos o nome das pessoas que estão sendo investigadas. Isso pode prejudicar a investigação e o interesse público, que é ver punido aquele criminoso, não vai ser satisfeito. Então, às vezes, em nome da segurança da sociedade, a gente também tem sigilo. Tá? Então, é verdade que haja uma exceção aqui em função da intimidade. Mas não é somente, né? Esta exceção. Ok? Então, até aqui, todas as três erradas. A letra D diz assim, em razão de seu caráter absoluto, o princípio da supremacia do interesse público, quando ele fala em razão do caráter absoluto, a gente já sabe que está errado, né? Porque todo princípio, de uma maneira ou de outra, ele admite alguma exceção, né? O princípio da supremacia do interesse público não admite ponderação com outros princípios constitucionais. Ele deve ser, como todos os demais, obedecido em conjunto, pessoal. Eu não posso dizer, por exemplo, vou desobedecer a lei, porque se eu agir contrário à lei, eu estou atendendo o interesse público melhor. Mas aí, eu desobedeceria a legalidade e estaria agindo de maneira ilícita. Eu não posso usar um princípio para desobedecer o outro. Por isso que eles precisam ser usados em conjunto. Então, eu devo atender o interesse público, porque ele é supremo, ele é superior, mas dentro da legislação. Certo? E todos os outros princípios também, né? E a letra E diz assim, com base no princípio da impessoalidade, é possível o reconhecimento da validade de atos praticados para um servido público e regularmente investido no cargo. Perfeito, letra E. Aqui nós temos esse princípio da impessoalidade envolvido, né? E nós temos também um princípio chamado princípio da confiança ou da confiança legítima. Vou te dar um exemplo. Digamos que você chegue a uma repartição pública e o servidor que lá trabalha te atendeu, te entregou uma certidão, né? Contendo uma informação que você usou para fins de direito, para conseguir um benefício, por exemplo. E esse servidor conta com 80 anos de idade, sendo que a aposentadoria compulsória dos servidores é aos 75. Então ele está irregularmente investido naquele cargo, pois já deveria ter sido aposentado anteriormente, mas continua em exercício. Esse configura o que a gente chama de agente de fato, né? Não de direito, mas de fato. Mas é um agente que tem toda a aparência de legalidade. Ele trabalha no local, ele tem número de matrícula, ele tem acesso ao sistema. Então não seria razoável que você entregasse nas mãos dos terceiros, dos particulares, a obrigação de checar se aquela pessoa está ali de maneira legítima ou não. Então isso significa dizer o quê? Significa dizer que caso ele tenha emitido esse documento para um terceiro de boa fé, usou esse documento para outros fins, eu não vou desfazer o ato que foi produzido, tá? Então eu reconheço a validade do ato que ele produziu, embora ele estivesse regularmente investido no cargo. E o que isso tem a ver com o princípio da impessoalidade? Tem a ver, gente, que a informação contida na certidão que foi emitida por aquele servidor é uma informação que consta, nesse meu exemplo, do banco de dados da administração pública. Não é uma informação inverídica falsa, né? Apenas a pessoa que a extraiu não deveria mais estar em exercício. Mas eu não posso ligar, único e exclusivamente nesse caso, para a pessoa. Eu tenho que imaginar que aquele documento foi emitido pela administração pública, pelo órgão público, pela repartição pública, tá? Então isso significa dizer o quê, né? Que mesmo que haja esse vício na emissão deste documento, a gente vai considerar aquele ato válido. Para proteger a boa fé do terceiro, para proteger a confiança que o terceiro tem na administração e também porque pouco importa quem emitiu o documento, já que ele contém informações verdadeiras, ele acaba se tornando um documento válido. Certinho? Então aqui correto é a letra E. Aí a terceira, já mudando de assunto aqui, mas tudo na pegada aqui da Consulplan, Instituto Consulplan, tá bom? A terceira diz assim, Astolfo é um secretário estadual de administração e nessa condição praticou um ato administrativo com um vício quanto ao motivo. Podemos afirmar que este ato é? Os atos administrativos, para serem considerados válidos, eles precisam obedecer alguns requisitos, né? Um desses requisitos é um motivo. Isso significa dizer o quê? Que um ato administrativo válido é aquele baseado no motivo verdadeiro e no motivo fundamentado na lei. Então vamos pegar aqui o exemplo do Astolfo, né? Que ele praticou um ato com um vício quanto ao motivo. Digamos, por exemplo, que ele tenha punido um servidor público, sendo que a suposta infração que o servidor cometeu, na verdade, nunca aconteceu. Então o motivo de fato que levou à punição é falso. Assim como ele poderia ter também utilizado, né? De algum tipo de ato que não possuísse fundamento na legislação. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que foram multadas porque estavam dirigindo seu carro sem capacete. Aí o problema é no motivo de direito, porque não há fundamento para aplicação daquela multa. Esses atos que têm vícios no motivo não deveriam ter sido praticados. Porque o motivo é o requisito que justifica a prática do ato. É a razão pela qual a administração age. Então, por que o servidor fulano foi suspenso? Porque ele fez isso e isso e isso. A partir do momento que eu provo que o servidor não fez aquilo, aquele ato imediatamente deve ser anulado. É o tipo de vício, o tipo de defeito que a gente diz que leva o ato a ser nulo, pessoal. A ser nulo, né? Isso significa dizer o quê? Este ato nulo é aquele ato que não admite conserto, não admite convalidação. Eu não posso aproveitar um ato que é baseado num fato que não existe, certo? Porque, às vezes, o erro permite conserto. Esse conserto a gente chama de convalidação. Às vezes, o vício é sanável, ou seja, é consertável. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa foi nomeada e um dos sobrenomes dela veio escrito errado. A gente publica um outro ato, como errata, corrigindo. Era um vício de forma que foi corrigido. Mas um vício de motivo não tem conserto. Por isso que a gente chama de ato nulo. Anulável ele seria se ele permitisse a convalidação. Como eu acabei de te dar esse exemplo do ato que saiu sobrenome da pessoa errado, né? O nome da pessoa era Silva Saiu Souza. Só que a pessoa foi nomeada, tomou posse, entrou em exercício, até que eu percebi esse erro. Esse vício é na forma. Eu não obedeci as formalidades corretas para a produção daquele ato. Dá para consertar. Dá para publicar. Outro ato informando a errata do ato anterior. Aí eu diria que é um ato anulável, porque tanto eu posso anular, quanto eu posso convalidar, consertar. Revogável de jeito nenhum, gente, porque um ato revogável é aquele ato discricionário, ou seja, em que há um certo grau de liberdade da administração e que se tornou inconveniente. Aí a autoridade pode revogar. É uma questão de mérito, é uma questão de conveniência. Não tem nada a ver com um ato praticado com vício, né? Sempre que tu observares que existe essa palavra aqui, vício, então a revogação não é cabível, tá? Fica a dica. E convalidável ele não é. Convalidável seria sinônimo de anulável. Seria a mesma coisa, anulável ou convalidável. Na verdade aqui não pode ser convalidado, então esse ato é nulo. Certinho? Ato nulo é um ato que não admite convalidação. Terceira letra A. Tranquilidade? Beleza? Tem muito mais questões no nosso curso completo, hein? Vamos lá para a terceira. Aliás, a quarta. Rodolfo, servidor público, exerce a função de chefia no órgão Y e tem competência para editar determinado ato administrativo. Então, competência estabelecida em lei e admite delegação. Delegação, gente, quando a gente repassa a nossa competência para uma outra pessoa, né? Que pode ou não ser subordinada a nós, inclusive. Em 1º de janeiro de 2022, Astolfo pratica um ato administrativo no exercício de competência delegada por Rodolfo. De acordo com o entendimento jurisprudencial, levando em consideração o caso hipotético, a responsabilidade do ato administrativo praticada. Essa é bem simples, gente. Embora muita gente seja induzida a pensar de maneira equivocada. Sempre que eu delego a minha competência, ou seja, a minha atribuição, a minha função a alguém, digamos, o governador do estado delega para um secretário. Eu não perco a competência da autoridade delegante. A autoridade que delegou não perde a competência, mas, temporariamente, desloque essa competência para o exercício por outro agente, por outra pessoa. Tá? Agora, todas as vezes que o agente delegado que recebeu a delegação, ele produz um ato, ele deve, inclusive, identificar que o ato foi produzido por ele, delegado. Por quê? Porque os atos produzidos no exercício de uma delegação são considerados produzidos pelo agente delegado. Por ele mesmo. Ele produziu o ato, então, ele vai assinar e se responsabilizar por ele. Então, nesse caso aqui, gente, se o Rodolfo delegou para o Astolfo e o Astolfo agiu de maneira questionável, quem responde? O Astolfo. Só tem uma opção aqui, né? Letra B de bola. O Astolfo que praticou o ato no exercício da competência delegada. Não importa que o Rodolfo tenha delegado para o Astolfo, tá? O que importa é que quem produziu o ato responde por ele. Certo? Não faria muito sentido, né? Imagina se no meu exemplo, o governador delegou uma atribuição ao secretário que, então, cometeu um ato de improbidade administrativa se apropriando de algum valor pertencente ao cofre público. Quem teria que devolver o dinheiro? Quem se apropriou ou quem delegou a competência para quem se apropriou? Quem comete a irregularidade é responsável por ela. Certinho? Então, a quarta é a letra B de bola, tá, gente? Não é o Rodolfo. Aqui a lei conferiu a competência. Rodolfo que tem responsabilidade pelos atos praticados pela delegação. Rodolfo que tem o dever de revisar todos os atos. Mas, gente, se fosse para revisar todos os atos, a própria pessoa produziria o ato. Não faria sentido a delegação, né? Então, aqui a responsabilidade é do agente delegado. Nesse exemplo aqui, o Astolfo. Tranquilidade? Vamos lá na quinta? O Estado W aplicou uma multa de trânsito ao condutor do veículo T, por ter estacionado em local proibido. A multa aplicada pelo Estado W é considerada um ato administrativo. Aqui nós temos o que a gente chama de espécies dos atos administrativos, tá, gente? As espécies. Eu gosto de dizer que as espécies são as gangues dos atos, onde os atos se reúnem, né, em função de suas características comuns. Aí vamos ver aqui, ele está falando de uma multa de trânsito, né? Uma multa de trânsito é um ato que serve para o quê? Para penalizar, para punir. Então, ele é um ato, letra A, um ato punitivo. O que é um ato negocial? Um ato negocial é um ato que leva em consideração a pretensão do particular. O particular foi pedir, tem algo que é de seu interesse e o poder público, aqui a administração pública representando o interesse público se manifesta. Então, a gente junta o interesse, a pretensão do terceiro, do particular, com o interesse público. Por exemplo, eu quero permissão para usar um quiosque que fica na praça para vender alimentação típica lá, né? Aí eu preciso de uma, neste caso, permissão para explorar o quiosque e uma licença para comercializar os produtos. Então, a administração municipal, nesse caso, né? Ela me permite aquele exercício porque eu tenho essa intenção. E é interessante, né? Que aquele quiosque seja usado para gerar emprego, renda, para movimentar o local. Então, o interesse público está lá para controlar aquela pretensão do terceiro. Então, isso que são atos negociais, né? Licenças, autorizações, permissões, por exemplo. Então, aqui é um ato punitivo. Atos ordinatórios são aqueles atos que servem para dar andamento para documentos e processos dentro da repartição. São atos internos, né? É o caso, por exemplo, de um despacho que diz, encaminhe ao arquivo. É um ato ordinatório, é uma portaria, é uma circular, tá? Aí a gente tem os atos enunciativos, que são aqueles que servem para fazer registros, né? Fulano de tal saiu de férias. Eu vou fazer uma averbação na ficha funcional dele. Saiu de férias do período tal ou tal. Às vezes, eles servem para emissão de opiniões, né? É o caso dos pareceres, que emitem opiniões técnicas ou jurídicas sobre determinado assunto, mas que realmente não comprometem a administração, à medida que não são decisões, são apenas opiniões técnicas. A autoridade, que tem a competência para decidir, que escolhe se segue aquele parecer ou não. Ali, o técnico só está enunciando a sua opinião técnica, né? Então, uma multa, gente, é da categoria dos atos punitivos, da espécie dos atos punitivos. Tá? Então, esses atos enunciativos, pareceres, declarações, certidões, averbações e assim por diante. Então, aqui a quinta é a letra A. Aí, eu vou dar uma pausa aqui na correção só para te fazer uma publicidade rápida. Gente, está gostando da correção? A gente tem muito mais questões aqui à disposição para você nesse nosso curso completo online, Missão Final MP Bahia, certo? Então, aqui nós estamos, inclusive, com uma promoção. Investimento 120 reais, se você fizer sua inscrição até o dia 20 de janeiro de 2023, vem com a gente nesse molde para trabalhar, para garantir essa aprovação, tá? São 500 questões comentadas para o cargo de assistente técnico administrativo, todas as disciplinas. E todos os dias a gente tem a liberação de uma lista nova de exercícios. Beleza? Então, vem com a gente, bora garantir essa aprovação, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa correção. Então, vamos lá, gente, vamos para a nossa sexta questão. Analíses afirmativas a seguir, já mudando de assunto. O item 1 diz assim, o poder hierárquico permite à administração pública punir de forma interna os seus servidores em razão de infrações funcionais, bem como punir os particulares ligados mediante algum vínculo jurídico específico. Olha só, gente, se nós estivéssemos falando só de punição interna dos servidores, há uma ligação com o poder hierárquico. Porque, claro, o servidor, todas as vezes que é punido, ele é punido por alguém que está acima dele, né? Então, há essa ligação entre o poder hierárquico e a aplicação de penalidades internas, certo? Embora o poder hierárquico não seja o poder que sustente diretamente a aplicação de penalidades. Mas, para não deixar dúvida, ele diz aqui que seria punir também particulares que têm algum tipo de vínculo com a administração. Por exemplo, uma empresa, né, que fornece algum tipo de produto, de material para a administração pública, que tendo descumprido o seu contrato, foi penalizada com uma multa. Gente, se nós estamos falando de punir servidores e, às vezes, até particulares que têm algum vínculo, o particular não tem um vínculo hierárquico com a administração. Esse poder que me permite apurar e punir infrações, tanto de servidores quanto de outras pessoas que tenham ligação com a administração, chama-se poder disciplinar, tá? Portanto, está errado esse item 1 aqui. Não é o poder hierárquico. Nesse caso, nós teríamos o poder disciplinar, tá? É o poder disciplinar que serve para apurar e punir essas infrações. Beleza? Vamos lá para o item 2, que diz assim, é atributo do poder de polícia a autoexecutoriedade, sendo possível a administração executar suas próprias decisões sem a necessidade de recorrer ao judiciário. O poder de polícia é aquele poder que serve para limitar a atividade das pessoas, né? É o poder que está presente nas ações da vigilância sanitária, do trânsito, né, de questões ligadas à saúde pública, economia, né? Quando a gente vê um fiscal lá da vigilância sanitária vistoriando o estabelecimento. Isso é o poder de polícia. É o poder de limitar as atividades do particular em nome do interesse público. Uma das características dele, ou seja, um dos atributos dele é exatamente esse, da autoexecutoriedade. O que significa autoexecutoriedade? Fazer por si só, né? Autoexecutável, eu mesmo faço. Então, gente, a autoexecutoriedade simboliza agir sem a intervenção de nenhum poder, inclusive sem a intervenção do poder judiciário. Eu não preciso, por exemplo, de uma ordem de juiz para interditar um estabelecimento que está violando de maneira grave e flagrante normas de saúde pública, né? Então, eu interdito aquele restaurante, restaurante da rede comeu morreu, né? Eu interdito aquele restaurante sem precisar de ordem judicial. Isso vem de uma característica que o poder de polícia tem chamada autoexecutoriedade, o atributo da autoexecutoriedade. Portanto, sim, é verdade. É um atributo que permite à administração agir sem o judiciário, tá? Falou em agir sem o judiciário? Atributo da autoexecutoriedade. Então, corretindo o item 2. O item 3 diz assim, há excesso de poder na conduta do administrador que dentro da sua competência age para alcançar um fim diverso do previsto de forma explícita ou implícita na lei. Imagina o seguinte, que existe o servidor fulano que é chefe do cicrano. O fulano faz as escalas, né? O fulano é que controla a vida funcional lá do cicrano. E ele só coloca o cicrano nas piores escalas, nos piores dias, em feriado, noturno, fim de semana, porque ele tem um problema pessoal, uma rixa com o cicrano. Então, nesse caso, o fulano tem competência para organizar as escalas? Sim, ele tem a competência. Competência aqui, gente, não é no sentido coloquial de uma pessoa que é boa, que sabe fazer o trabalho. Competência é atribuição, só isso, tá? Ele tem a competência, ele tem atribuição para organizar as escalas, mas ele organiza as escalas não para alcançar o fim público para garantir o funcionamento do serviço. Ele quer alcançar um fim, um objetivo diferente do que está previsto na regra de competência dele, na lei. Ele quer, na verdade, prejudicar o cicrano, né? Essa que é a ideia dele, certo? Então, nesse caso, ele está agindo com abuso de poder. E o abuso de poder, ele tem três formas, o excesso, o desvio e a omissão, tá? Quando uma pessoa age dentro da sua competência, mas com uma finalidade estranha, a finalidade da lei, ela não está excedendo o poder, ela não está excedendo porque ela está dentro da competência. A gente só excede o poder quando a gente extrapola, aí seria excesso. Nesse caso, o que nós temos é um desvio de poder, tá, gente? É um desvio de poder. Eu tenho competência para fazer a escala, mas em vez de fazer a escala para cobrir o serviço, corretamente como deve ser, eu estou fazendo para prejudicar uma pessoa. Então, eu estou desviando o uso do meu poder, certo? Não é excesso, isso é desvio. Então, é também uma forma abusiva de atuação, mas não é excesso, né? É desvio, tá? Excesso é quando eu extrapolo a competência, desvio eu estou dentro da competência, mas estou procurando um fim, ou seja, um objetivo diferente do que está previsto na lei. Então, por enquanto, só o item 2 correto até aqui, né? O item 4 diz assim, são elementos nucleares do poder discricionário, a conveniência e a oportunidade. Até aí tá certo. O que é poder discricionário? O poder que a administração pública tem de, se permitido pela lei, ponderar acerca da conveniência e da oportunidade de algum tipo de atuação pública. Ou seja, eu tenho um certo grau de liberdade, né? Vamos pensar no seguinte, a pessoa foi pedir uma autorização para usar uma praça para fazer uma festa, um evento público, né? E aí a administração vai avaliar a data, o tipo de evento, o tipo de local, se é conveniente, se é oportuno fazer aquele trabalho. Então, a autorização é um ato que vem do poder discricionário, né? De polícia, porque eu estou limitando a atividade particular, junto com o poder discricionário, porque eu tenho como analisar a conveniência e a oportunidade, né? Aí ele diz aqui, a conveniência indica em que condições vai se conduzir o agente. A oportunidade diz respeito ao momento que a atividade deve ser produzida. Perfeito, pessoal. É isso que é o poder discricionário. É analisar a oportunidade e a conveniência. É conveniente fazer aquele evento naquele local? O local comporta aquele evento, né? Então, eu vou autorizar? É oportuno aquele dia, aquela data é adequada? Se eu achar que sim, autorizo. Então, isso é discricionário, tá? Então, aqui, gente, correto apenas o que está no 2 e no 4. Letra D de dado. Beleza? Tá gostando? Te lembra que a gente tem um curso completasso aí, disponível, facilidade de pagamento e investimento num preço acessível. Vamos lá para a sétima, então. Analisas afirmativas a seguir. Item 1. Trata-se do poder de impor sanções sempre que houver infração de caráter funcional. Quando ele fala em infração de caráter funcional, pessoal, aí ele vai estar falando do poder disciplinar, né? Por quê? Porque uma infração funcional significa dizer que partiu de um servidor, de um funcionário, né? Porque em posição de sanção, o poder de polícia também pode impor. Ainda pouco eu estava usando o exemplo de interdição do estabelecimento. O restaurante da rede Comeu Morreu foi interditado, isso é uma punição. Mas o dono do restaurante não precisa ser ligado à administração para ser punido. O poder de polícia pode sancionar as pessoas externamente à administração, a qualquer pessoa. Então, se eu estou falando de uma infração funcional, de um funcionário, de um servidor, tem que ser o poder disciplinar. O item 2 diz, diz respeito ao poder de expedição de atos com efeitos gerais e abstratos. Expedir atos com efeitos gerais e abstratos. Por exemplo, uma resolução que diz que, né, é proibido o uso de equipamentos de som em determinadas áreas da cidade após essas 22 horas. Eu estou criando uma norma, eu estou criando uma regra que complementa as legislações de proteção ambiental, por exemplo. Isso aqui, gente, nós estamos falando do poder regulamentar. Alguns chamam de normativo também, né? Regulamentar o normativo, tá? Atos gerais e abstratos que servem para todo mundo que está naquela situação. O item 3 diz assim, tem como objetivo propiciar a organização, fiscalização e correção das atividades exercidas pelos órgãos vinculados. Olha só, gente, falou em organizar, né, porque aí ele está falando aqui em organização, fiscalização, controle, certo? A gente está falando de organizar através de escalas, né, escalas hierarquizadas. Então, isso aqui é o poder hierárquico, tá? O poder que serve para organizar a administração. Olha aí esse bizu, essa dica. Falou em organizar, fiscalizar, falou em poder hierárquico, tá? Ainda mais que ele diz as atividades exercidas pelos órgãos, né, coisa interna. E a 4 diz, destina-se a assegurar o bem-estar da sociedade, impedindo o exercício abusivo dos direitos individuais. Aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, de limitar o particular para ele não atrapalhar a coletividade, né? Limitação do direito do indivíduo. Então, aqui nós estamos falando do poder de polícia, certo? Poder de polícia, ok? Então, eu creio que ele quer saber qual é a ordem, né? Aqui o poder disciplinar, aqui o regulamentar, aqui o hierárquico, aqui o de polícia, né? O estagiário tinha feito bonitinho aí, eu que deixei passar. Letra C. Disciplinar, regulamentar, hierárquico e de polícia. Beleza? Tranquilidade, tudo certo. É maneiro, né, pessoal? Não tá achando maneiro, mas vai ficar só aí treinando. Vem com a gente, vem treinar com as 500 questões para esse concurso e arrebenta na hora da prova. Tá bom? Vamos lá para a oitava. O processo de compras na administração pública está regulamentado pela lei de licitações e demais legislações associadas. Hoje nós temos várias leis de licitação em vigor, né? As quais estabelecem as modalidades que poderão ser empregadas no processo licitatório. Modalidades são os conjuntos de procedimentos que a gente usa para licitar, né, gente? É uma concorrência, é um leilão, é uma tomada de preços, é um pregão. São as chamadas modalidades de licitação. A modalidade licitatória X é adequada para contratações de grande vulto, aquisição ou alienação de imóveis e aquisições internacionais. A participação é aberta para qualquer interessado que comprove que possui os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Essa questão aqui está baseada na lei 8666, tá, gente? Que ainda está em vigor juntamente com a lei 14.133, que é a nova lei de licitações. Mas como ele está falando que essa modalidade serve para contratar grande vulto, né? Contratar grande vulto nos termos da lei 8666 são as, né, contratações cujo valor esteja superior a 25 vezes 3 milhões e 300 mil reais. Isso é o que a gente chama de grande vulto para efeito da lei 8666. E como ele falou que essa mesma licitação serve para a licitação internacional e para alienar imóvel, então ele só pode estar falando da concorrência. Porque na 8666 a concorrência serve para alienação de imóvel, além de ser indicada para contratações de grande vulto, cujos valores são maiores, tá, gente? Então isso aqui é a concorrência. Leilão, em regra, é usado para alienar móveis, certo? Alguns imóveis, às vezes, excepcionalmente, mas móveis. Convite não é para grande vulto, é para valores menores, né? Concurso é para trabalho técnico, artístico, científico. Sabe o concurso de Miss? O concurso de dança? Tomada de preços não é para grande vulto também. É para pessoas que já têm cadastro na administração, né? Então isso aqui, gente, livre para todo mundo que passou da habilitação, livre para todo mundo que tem documentação para assinar o contrato, é a concorrência, a modalidade mais aberta, segundo a 8666. Tá bom? Vamos lá para a nona, chegando na reta final. De acordo com a lei 8666, análises afirmativas a seguir. O item 1 diz a licitação, deixando essa garantia, observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Sim, a licitação na 8666 tem esses dois objetivos. Tem mais um, né? Que é garantir o desenvolvimento sustentável nacional. Mas sim, são dois dos objetivos da licitação. A 2 diz, subordina-se ao regime da lei de licitações, além dos órgãos da administração direta, fundos especiais, como o fundo de saúde. É como se fossem contas bancárias, né, pessoal? Que o governo usa ali para as despesas. Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação Básica, né? Então, são os fundos, como se fossem contas bancárias. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades controladas, indireta ou indiretamente, pela União, Estados, DF e municípios. Verdade. Toda essa galera aqui tem que obedecer a 8666, tem que obedecer a regra da obrigatoriedade de licitação, tá? O item 3 diz, Gente, isso não são os princípios básicos da licitação, tá? Os princípios da licitação são legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, probidade, igualdade entre os licitantes, esses que são os básicos que estão descritos lá, não esses aqui, tá? E a 4 diz, segundo a legislação, Serviço é toda aquisição remunerada de bens. Gente, já dá pra matar. Se ele tá falando que eu tô adquirindo remuneradamente algum bem, eu tô comprando, né? Então, isso não é serviço, é compra. Para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, devendo ser garantido o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Isso aqui não é o conceito de serviço, é o conceito de uma compra, tá? Serviço é uma atividade remunerada, contratada pela administração para satisfazer algum tipo de necessidade, tá? Então, aqui, a 3 e a 4 estão erradas, e só a 1 e a 2 que estão certas. Letra A. E a nossa décima, que diz assim, O município Y possui 7 veículos oficiais cadastrados com a finalidade de atender as demandas da Secretaria de Saúde Municipal e outros 3 veículos que foram desafetados. Desafetados, gente, que não se usa mais, que estão em desuso, devido a acidente automobilístico, que os tornou inservíveis para a administração pública. Nos termos da Lei 14.133, podemos afirmar que os veículos, quando o bem público está desafetado, sem uso, ele pode ser alienado, vendido, né? Como ele tá falando da Lei 14.133, a lei traz assim, poderão ser alienados por meio de leilão. Perfeito, letra A. Eu vou te dizer por quê. Na 14.133, a concorrência não serve mais para alienação. Na 14.133, vai alienar, vai passar para frente o bem? É o leilão. Não importa se é móvel ou imóvel, tá? A B diz que não podem ser alienados, pois são bens públicos. Olha, os bens públicos, eles têm a característica da inalienabilidade, mas desde que eles estejam em uso. Quando eles não estão em uso, eles podem ser alienados, tá? A ética, eles podem ser alienados por um pregão eletrônico. Pregão é uma modalidade que só serve para comprar bens ou contratar serviços comuns. Não serve para alienação, tá? Nem pregão eletrônico, nem presencial. E a ética, eles podem ser alienados por leilão, desde que haja uma lei específica que autorize a disposição do bem público. Eu não vou precisar dessa autorização em lei, tá, gente? Essa autorização em lei aí, era ligada aos bens imóveis, né? Isso quando a gente estava falando 8666 principalmente, mas para bem imóvel nunca teve essa necessidade de autorização em lei, tá? Então, a décima, bem direta, tranquila, letra A. Beleza, gente? Espero que tenha sido proveitoso aqui o nosso vídeo e espero que você venha estudar com a gente também aqui no nosso curso. Já a missão final, a reta final para quem vai ser servidor do Ministério Público da Bahia. Contem sempre com a gente na loja do concurseiro. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.